Olá galerinha do YouTube! Antes de tudo se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho. Gente, vamos começar pintando agora a mula sem cabeça. Olha, vou começar pintando o fogo da cabeça dela, né? Que vai ser... Vermelho e amarelo. Olha como ficou lindo. E também... Agora vamos pintar o corpo da mula. É, o corpinho da mula. Gente, olha como é rápido de pintar essa mula. Gente, o que você achou de pintando a mula? Olha, eu gostei muito e foi muito fácil. Vocês querem também pintar a mula? Deixe aqui nos comentários. Olha, gente, como essa mula ficou linda. Que tal a gente desenhar agora uma paisagem atrás dela verde? Para ficar lindo, né? Então vamos, eu vou desenhar para vocês um pouquinho aqui. Eu vou desenhar o chão de verde. Tá vendo? Vai ficar muito lindo a mula. Para ela não ficar sozinha. Eu vou desenhar lá atrás. O céu azul. E agora eu vou desenhar uma árvore. Gente, vocês sabem desenhar no computador? Eu vou desenhar agora, gente. Essa linda árvore. Vocês gostam de desenhar no computador? Se você gosta, deixa aqui nos comentários. Agora eu vou fazer a árvore para ficar junto com nossa amiga mula. É, olha como é simples e lindo, gente. Essa é nossa amiga árvore. Vocês estão gostando, gente? Ó. Eu estou gostando muito desse vídeo. Que tal a gente desenhar o sol também? O sol é amarelo. Olha como que ele está lindo. Então vamos aproveitar e desenhar as nuvens, né? Porque tem que ter nuvem no céu. E que cor é a nuvem, gente? Ela é branca? Sim, a nuvem é branca. Olha, gente. Como está lindo o nosso desenho de hoje. Se você gostou desse desenho, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho. No próximo vídeo, vamos desenhar várias coisas para a manga sem cabeça. A gente pode desenhar uma água, desenhar muitas coisas. Então, tchau, tchau e até a próxima. Eeeeee! 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 Abertura